Continuando a onda de jogar jogos extremamente populares que todo mundo já jogou Mas que por algum motivo o energúmeno aqui nunca jogou Hoje se preparem que nós vamos jogar algo extremamente especial Hoje eu devo jogar talvez a maior peça de entretenimento já criada pela humanidade Hoje nós vamos jogar Poe Eu nunca joguei Poe Eu nunca tive um Poe de estimação e... Vamos conhecer o Poe galera! Quando você nasceu Ah não é possível que esse jogo tá... Esse jogo tá tirando onda com a minha cara! A primeira coisa que a desgreta do jogo me pede é um atestado de que eu sou velho! 1991 Eu sou de 1990 Eu sou velho e tenho algum problema com isso meu parceiro? Bem vindo ao Poe Poe é seu bichinho de estimação alienígena Que adora comer e brincar E aí? Você que é o Poe? E aí Poe? Você tá com algum Poe problema? Desculpa Poe Provavelmente o mais famoso bichinho virtual Que parece muito com o tolete que eu soltei ontem à noite Não é sério galera! Olha pra ele! Pra mim ou ele se parece com a coxinha Ou ele se parece com a cagadola que você dá depois de comer aquela feijoada Aí a gente tem a cozinha Nós temos o banheiro Que é o lugar dele Na privada tá bom Chega! Parei de fazer comparação com fezes Tem o laboratório Tem sala de jogos Quarto E estúdio Mas que que é isso meu Deus do céu? Esse Poe aí vive numa mansão? O bichinho é rico pra caramba? Esse bichinho não precisa de mim pra cuidar dele? É só ele chamar um dos 43 mordomos que ele tem espalhado pela própria casa? Aí ele tá falando Que eu posso pegar aqui as batatas fritas que tá na cozinha E alimentar ele Conquista destravada Comer pela primeira vez Eu ganhei 50 moedas de ouro Tô ficando rico Alimentando um tole... Tá parei! Agora eu parei mesmo Poe está sujo Vá ao banheiro e limpe com água e sabonete Como é que você vai limpar um co... Não, agora eu parei Agora eu parei mesmo, juro Meu Deus do céu Poe Você tava rolando no asfalto agora, ô praga! Então vamos levar ele aqui pro banheiro Galera, pegar o sabonete E dar aquela limpadinha Meu Deus do céu É cada barulho que aparece do nada nesse jogo Que parece que vai estourar o meu tinto E a gente ganhou mais uma conquista Por limpar ele pela primeira vez O pobre coitado bicho Tem mais de 5 anos E nunca tomou um banho sequer Imagina a caatinga de gambá morto Que tava exalando dele Ué que eu ganhei 50 moedas de ouro Muito bom Aí agora a gente vem Pega aqui o chuveirinho Pra poder tirar as bolhas Não é isso que eu tenho que fazer? É o sabão, né? Tem que tirar o sabão Não tem que tirar o sabão? Oxe! Por que que do lado do Poe Tem um cocôzinho? Não, é sério Isso aqui é um... Isso aqui não é zoeira minha não Isso aqui é realmente um toletinho Eu posso clicar no toletinho? É impressão minha O tolete virou dinheiro pra mim Por que que um pedaço de... Ah não Ah não É cada palhaçada que eu jogo aqui Pelo amor de Deus Imagina toda vez que você fosse no banheiro Você conseguisse tirar um pouco de dinheiro De dentro da privada Quem tivesse caganeiro Ia se tornar um milionário Como vocês podem ver A barra de fome do Poe Tá pela metade Então o bichinho ainda deve tá com fome Vamos socar batata frita nele, galera Ó Batatinha Tem uma cereja aqui E é só isso, galera Só tem batata e cereja na geladeira Quer dizer, vamos clicar na geladeira e ver o que que tem Não, realmente Só tem batata e cereja Quem é que só compra batata e cereja pra dentro de uma casa? Isso não faz o menor sentido? Ah, tem uma loja aqui que eu posso comprar um monte de coisas pro Poe Aí tem aqui a opção de comida Aí eu posso escolher café da manhã Doce Bolacha Legume E por aí vai Vamos pegar uns legumes Que a gente quer deixar o Poe de dieta Vai virar um toletinho bombado É, rapaziada Quando eu falei de deixar o Poe bombado Eu só tava brincando Eu não podia esperar Que eu ia encontrar Isso aqui no Google Oxi Tem um monte de comida que eu não posso comprar Porque tá bloqueado E eu só consigo destravar Quando eu chegar no level 5 Ué O jogo do Poe virou um RPG Que a gente vai upando ele de level agora? Caramba Ah, então vamos comprar, sei lá Uns tomate Eu comprei tomate Vou comprar peixe, galera Peixe Não, não vamos comprar peixe Que eu preciso Tá no level 10 Posso comprar uma sopa de vegetal Nossa Que delícia, hein Bom demais Sopa de vegetal Vamos fazer o seguinte agora, galera Vamos levar ele para a sala de jogos Que eu quero ver os jogos que a gente pode jogar com o Poe Bom, tem uma bola Que a gente pode É O que o Poe vai fazer com a bola? É lógico que o Poe não vai fazer nada com a bola Ele não tem nem braço nem perna, caramba Ah, galera Olha que da hora Se eu clicar aqui em jogos Aparece um monte de jogos Que a gente pode jogar com o Poe Deixa eu testar esse JetPoe JetPoe Toque na tela para ir para cima Não caia e não bate em nada Ah, é o Flappy Bird É igual o Flappy Bird Ah, e a gente consegue moeda, mano Aí é bom Ah, mas eu sou um lixo nesse jogo, hein Vai, tolete do caramba Desfunciona direito, pelo amor de Deus Mas que caramba esse tolete, viu? Vamos jogar o Candy Crush do Poe agora Vamos colocar o laranja aqui O branco aqui O roxo para cá Meu Deus do céu Eu sou um lixo nesse estilo de jogos Pelo amor de Deus Gira para cá o rosa Gira para cá o branco Branco de novo Amarelo de novo Laranja Verde Cansei Não, não Já cansei desse jogo Paul Wordes Encontre a palavra Arraste o dedo para ligar letras Aí a gente tem aqui a palavra Proteste Aí a gente tem que achar aqui, ó Proteste Limite Limite Relation Spade Spade Chega Cansei também Estou me sentindo uma criança de 3 anos de idade Que acabou de aprender a primeira letra do alfabeto Jogando esse joguinho Vamos ver outras áreas da mansão do Paul A gente tem aqui o laboratório E dá para dar uma poção de cura para ele Mas ele está machucado Ele nem está machucado Eu posso até comprar mais poções aqui se eu quiser Noque da hora, galera Mini poção de saúde Adiciona 25% de saúde Poção adulta Faz com que o Paul envelheça Meu Deus do céu A gente pode fazer Este toletinho Virar um adulto Como seria o Paul se ele fosse um adulto? Eu estou com muito medo de descobrir Pelo que parece Eu vou ter que gastar dinheiro real Para poder comprar essa poção E eu com certeza vou fazer isso Porque pelo amor de Deus Paul adulto Quem não quer ver o Paul adulto? Caramba Eu pago um trilhão de reais Para ver o Paul Virar um adulto E sofrer na mão de um patrão No escritório de contabilidade Que ele trabalha Poção adulta comprada Chegou a hora, galera Como será que é o Paul adulto? Vamos dar a poção para ele E vamos descobrir O Paul adulto é nada mais nada menos Que o Paul criança Que comeu 27 cheeseburger Não é sério O Paul adulto é só um Paul maior Mas que falta de criatividade Desse jogo do caramba Pelo menos parece que a gente O Paul O Paul Para o level 2 Estou felizão Com o level 2 Eu consigo destravar o brócolis No sacolão da loja do jogo Tem alguma coisa interessante Que eu consigo comprar Para o Paul Nessa loja Que não seja comida Ah, eu posso comprar Sei lá Uma bola de basquete Para ele Mentira Eu não posso Que tem que estar no level 30 Eu preciso estar no level 30 Para comprar a carniça De uma bola de basquete Caramba Eu estou aqui no quarto do Paul O que dá para a gente fazer Apagar a luz Nossa, mas que diversão Ah, no guarda roupa Dá para a gente personalizar o Paul Galera Por exemplo A gente pode colocar uma barba maneira nele Ah, pelo amor de Deus Qualquer coisa que eu quero fazer Nessa carniça de jogo Eu preciso aumentar o meu level Eu posso pelo menos colocar uma cor no Paul Eu posso comprar Mas eu não vou gastar 200 contos Para deixar o meu toletinho azul Pelo amor de Deus No estúdio A gente pode utilizar o nosso microfone Oi, Paul Beleza? Você parece um tolete Que está preso na privada Tem três meses Oi, Paul Beleza? Você parece um tolete Que está preso na privada Tem três meses Paul Onde é que você comprou Esse balão de gazelho? Paul Onde é que você comprou Esse balão de gazelho? Tá, já cansei Tá, já cansei Você cala sua boca A gente pode ir no quintal Aí eu tenho a opção nuvem O que eu vou fazer com a nuvem? Ah, eu posso fazer chover Eu ganhei 50 moedas Vou regar as flores uma vez E a gente também pode utilizar o celular O que eu vou fazer com o celular? Eu vou ligar para o Paul? Alô? É o Paul que está falando? Oh, Paul Me responde uma dúvida que eu tenho aqui Se eu te partir no meio Sai sangue ou catupiry? Entendeu? Porque o Paul parece uma coxinha Ah, vamos só continuar com a gameplay, vai E esse foi o Paul Eu realmente nunca tinha jogado o Paul na minha vida Nunca baixei ele para o meu celular E achei até que é uma experiência bem interessante Diferente daquela carniça de cachorro mal educado caramba Chamado Talking Ben Eu entendo porque que esse jogo fez sucesso Dá para a gente fazer uma infinidade de coisas com o Paul Jogar vários jogos Alimentar ele com um monte de comidas diferentes De fast food a comidas saudáveis como legumes Você vai upando os levels do Paul Dando assim um sentimento de progressão no jogo E realmente tem um monte de coisas que você pode fazer no jogo Você pode passear com um animal de estimação Sim, um animal de estimação Que tem um animal de estimação Você pode jogar bola com ele Você pode andar de carro com ele Você pode até regar as plantas dele Então é tanta coisa que dá para fazer com o nosso pequeno toletinho Que eu entendo porque que ele fez tanto sucesso Agora eu vou ali Porque a minha barriga começou a doer Então eu vou soltar o meu próprio Paul da vida real Falou para vocês, galera Nossa, você só está doendo Falou, tchau